Eu não vim no carreiro com nove e pouca da noite comprar planta não, né? A gente tá ficando velha, meu Deus! Pra ir plantas, pra casas, pra casar. Oi gente, vamos começar mais um vlog aqui no canal. Hoje vai rolar... Hoje não, amanhã vai rolar decoração do quarto. E hoje eu já vim adiantar pra comprar minhas plantas. Sábado é por aqui e hoje vamos começar alguma etapa aí pra o quê? A decoração do nosso quartinho. Vai ficar tudo muito lindo, gente. Estou ansiosa pra compartilhar tudo com vocês e logicamente vou compartilhar. E é isso, vambora! E adivinha quem tá tomando maçã? Como de costume. Que porra que tomou? Ué, quem foi que escolheu esse criado mudo? Você. Você também. Que eu ia em um com mais de gaveta ainda, pra dar mais trabalho ainda. Ai, baby, você é muito engraçado. E tem a cabeceira. A zona, gente. Cabeceira chegou. O que você falou da cabeceira, Tiago? Que bonita é ele. A cabeceira é linda. Bonita eu fico de vez em quando, a cabeceira é linda. É lindo todo dia. Aqui tem mais bagunça, tá gente? Mas é assim mesmo. Aos pouquinhos a gente vai botando tudo no lugar. Mas, ó, os criados mudos foram. Deu mais trabalho do que a gente previa. Aqui, eu já até coloquei algumas coisas. Mas, porque eu queria ter uma ideia ali, pra uma decoração. Inclusive, se vocês tiverem ideias de decoração para criado mudo, coloca aqui. Eu já tenho mais ou menos o que eu quero. Mas, ainda estou pesquisando. Aí, a gente vai colocar agora a cabeceira no lugar. E é isso. 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 Eu tô apaixonada nessa cabeceira. Veja, a hora tá tudo decoradinho. Trouxemos aqui a cômoda pra cá, né? Acho que vai ficar melhor aqui. A cortina já está no lugar. Eu dei a dica pra vocês lá no Instagram. A gente comprou uma cortina, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma cortina que ela aplicada, ó, 4 metros de largura por 2,80 de altura. Só que ela tem, ó, só que ela tem, ó, 5,60 o consumo dela, que são duas partes de 2,80 cada. E aqui a gente precisava de duas cortinas, uma pra cá e uma pro quartinho do Miguel. Aí, como a gente, ó, como a gente não estava achando uma de 2 por 2,30 com o tecido que eu queria, né, e do jeito que eu queria, porque aqui em casa o varal é duplo, e eu queria o blackout separado. E a maioria das cortinas o blackout é junto. Então, eu não queria, eu queria comprar o blackout e a cortina separado. E queria também uma cortina com tecido legal. Aí, a gente achou essa. Olha que lindo, gente, eu amei esse tecido. Eu queria que fosse assim, ó, transparentezinho, mas não fosse aquela coisa tipo véu, sabe? Eu queria exatamente assim, eu achei, né? Aí, só encontramos essa de 5,60 metros. Aí, o que eu falei? Vamos levar, porque aí eu vou usar um pedaço aqui nesse quarto e um pedaço no quarto do Miguel. Então, com uma cortina, a gente acabou fazendo duas. Ela foi cara, porque ela é uma cortina grande, né, mas seria o mesmo valor se eu pagar cento e pouco em cada cortina mesmo. E ela veio 2,80 de largura, né, eu mandei cortar. Eu mandei cortar o tamanho de 2,25, porque eu já tô vendo que aqui, né, ela tem 2,30 real. O quarto tem 2,30, mas tudo bem. O blackout, ó, ficou certinho, 2,30. A cortina é que ficou mais curta. Mas eu tirei medida lá do quarto do Miguel, 2,25. Aqui já tá 2,30. Tá? Enfim. Mas tá bom, é bom que eu não queria também que arrastasse no chão, porque é ruim, fica sujando, né? Então, tá bom, gostei. Depois eu vou cortar o blackout, ou não, vou ver ainda. E daqui a pouco, né, eu vou arrumar essa zona aqui, eu tenho que passar essas roupas. E aí, quando eu for decorar, eu vou filmar tudo pra vocês, tá? Ainda tem alguns toques de decoração aqui. E aqui, ó, nesse plástico que veio essa cortina, eu já guardei a minha outra, né? Porque é bom, vou deixar guardado. E aí, quando eu quiser, eu já tenho. Ela tava limpinha aqui, minha sogra limpou antes da gente lavou, né? Antes de vir, então, eu já tirei e coloquei aqui no lugar. E aí, pra quem quiser saber, ó, a marca da cortina é essa daqui. E eu comprei na Casas Franklin e paguei esse valor, tá? E aí, vocês vão falar, tá, me comprando no Mercado Livre. Eu pesquisei bastante no Mercado Livre. Os tecidos que eu estava encontrando não era o que eu queria. Não tinha do tamanho também que eu queria com o tecido que eu queria. Então, eu decidi comprar na loja, que eu olhei o tecido, olhei certinho. Fizemos a compra certa. Melhor do que comprar pela internet e chegar aqui, ser algo que eu não quero. Eu ia gastar dinheiro duas vezes, né, gente? Então, tá aí, tô adorando, apaixonei na cortina. Hoje, as coisas estão rolando por aqui, ó. Coloquei o meu porta-chave na parede, finalmente. Ó, que lindo que ficou. Pra quem tiver interesse, ele é lá da lojinha. Tem algumas frases disponíveis. Aqui, eu escolhi aqui pra casa, é lá. É onde o nosso coração está. Eu peguei esse, porque veio com uma variazinha, tá vendo? Mas só dá pra ver quando bate a luz. E ficou lindo, gente. Aqui, ó, ele é imã. E as chaves grudam bem, ó, tá vendo? A minha chave é pesada, a chave do carro. E prende certinho. Daqui a pouco o Tiago vai botar aquela tomada ali, nome de Jesus, né? Aquilo ali tá, ó. O nenê, o nenê, o nenê já tá em caixa. Ele tá no cama dela. Me olhando com esse olhar julgador, né, Pitch? E hoje o Tiago colocou também, ó. A gente aproveitou duas prateleirinhas que tinha aqui em casa. E ele colocou ali pra mim, aproveitou o... Tá bom. Aproveitou os rejuntes e fez o furo. Colocou é só pra eu poder ganhar mais espaço aqui embaixo da pia. Futuramente a gente quer planejar, mas vai demorar, tá? Então, já ganhei um espacinho aqui embaixo da pia pra organizar algumas coisas. Já que eu tirei o balcão que ficava aqui, que eu consegui organizar também bastante coisa, né? Então, é isso. Depois eu mostro pra vocês. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. é branco, e aí não tá aparecendo, tá? Mas não tá amarelada, não. Enfim, olha que cama linda, gente. As almofadinhas são da Sofisticaz, essa daqui é a Casa de Lazer, as capas de travesseiro são do Amigão, tá bom? Aí aqui tem um ladinho do Tiago, eu não mexi muito não, porque ele é chato, não gosta de nada assim, com muita decoração, então eu deixei aí o canto dele desse jeito, tá? Aí aqui a gente colocou a cômoda, coloquei esse quadrinho, uma plantinha, ficou assim, nossa cortina, branquinha, o jeitinho que eu queria, aqui o Miguelzinho, aqui eu amei essa decoração, vai ficar lindo pra fazer os looks do dia pra vocês, né? Então eu deixei o espelho, essa plantinha que é um lírio, com um cachepozinho de palha, eu achei que ficou muito bonito, gente. Aí aqui, deixei o meu tripé, né, porque não tem onde botar, e eu amei, né, a mudança que eu fiz. Antes, vocês viram aí, que eu tinha deixado a cômoda aqui com a televisão em cima, e agora a gente colocou a TV na parede, tem até que esconder aquele fio direito ali, mas a TV tá na parede, coloquei duas prateleirinhas ali, com decor, e a mesinha eu deixei menos coisa possível, porque eu já falei pra vocês, o Thiago não gosta de muita decoração, eu já coloquei várias coisas, né, ele ainda não reclamou muito não, mas tenho certeza que por ele teria nada, porque ele não gosta de nada assim poluído, e eu tentei também deixar o quarto com menos informação, assim, principalmente informações muito femininas, porque a gente divide o quarto, né, gente? Então, eu tenho que respeitar, e mesmo assim, eu achei que ficou muito bom, aqui a porta, ó, a minha penteadeira tá aqui, come tudo, ainda ficou muito espaçoso, tá? Bastante espaço mesmo, tem o neném ali, e é isso, gente, essa cabeceira, esqueci de falar da cabeceira perfeita, né? Nossa, tô apaixonada nessa cabeceira, do jeitinho que eu sonhava, e que eu ia falar, ah, faltam pequenos detalhes aqui, quando tiver pronto, eu faço um tour, pra abrir gaveta, pra abrir tudo com vocês, se vocês quiserem, comenta aqui, também eles queremos o tour, tá? Estou lavando as roupas, pra colocar de volta no armário, porque a gente tá só com o básico, tô lavando, passando, guardando, quando tiver tudo no seu devido lugar, eu volto pra gente fazer o tour, vou dar a dica do guarda-roupa, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gravei com muito carinho pra vocês, o meu quarto tá, assim, melhor do que eu imaginei que ficaria, ficou muito legal a decoração, vocês vão ver muita cama posta, fiquem de olho no canal, tem várias coisinhas novas pra ir montando minhas caminhas, porque eu amo ver a cama assim, arrumadinha e bonitinha, e é isso, gente, espero que tenham gostado, comenta aqui embaixo se gostaram. E aí 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 Obrigado.